Minha filha de 4 anos só quer comer vendutela, como eu faço para tirar a tela dela na hora de comer? Olha, nós também, a gente responde muito essa pergunta, então nas perguntas respondidas a gente podia inclusive destacar e cortar essa pergunta, porque ela é um problemão dos tempos que a gente vive também, não só para crianças autistas, porque o que acontece? É, isso é uma questão geral da infância, todo mundo está com essa questão, né? A gente sempre que está no aeroporto, sempre que está em restaurante, principalmente em cidades maiores, a gente já vê aquelas crianças no restaurante sempre com o tablet e crianças que já tem... Com aqueles bracinhos, a gente fala, tem até aquela capinha com os bracinhos, sempre aquela capinha, né? Então as crianças, de uma certa forma, já fizeram toda a introdução alimentar delas e acostumaram a comer olhando telas, porque isso facilita a vida de saída, né? Isso dá uma ajuda de saída, só que as telas são altamente viciantes, além de ser viciantes, é uma coisa que faz um pareamento com a comida, daí um estímulo fica pareado com o outro e isso é também um problema que não vai, não se consegue fazer isso de uma forma rápida. Então a gente já conversou muito sobre isso e entendeu que a gente precisa fazer uma transição primeiro para uma tela de televisão e a gente, então, tirar um pouco do controle disso, ficar perto da criança, a gente ir afastando essa tela para uma televisão, ou essa é uma estratégia e depois ir, de uma certa forma, restringindo o tempo da televisão, né? Colocando um timer, colocando um temporizador. Então não tem uma resposta simples, porque esse é um problema bem grave de vício. Vício, as telas viciam a nós adultos, então as crianças muito mais. Então a gente tem que fazer algo, um planejamento e fazer um passinho de cada vez e ter muita paciência, conquistou um passo, fica um bom tempo nesse passo para depois conseguir afastar alguma coisa diferente, porque além de tudo, o próprio fato da alimentação é algo que nos deixa nós pais muito reféns, porque a gente quer com que aquela criança coma. A gente faz qualquer negócio para ela comer, né? É instinto de pai e mãe, assim. Então, lá atrás a gente apelou para esse recurso, funcionou, e agora estamos refém desse recurso, né? E quando tira, quando diz não, a criança entra numa crise que parece realmente droga, né? Entra... Aí a gente fica mais refém ainda. O lance é a gente ir diminuindo o estímulo aos poucos, conforme você conseguir na tua casa também, né? Então, transitar para a televisão, olha, agora se ela topa, né? Põe o desenho preferido na televisão, mas pelo menos é uma coisa que ela não controla. Alguma coisa que é compartilhado com outras pessoas assistindo também. É menos pior. Outra coisa que a gente pode fazer é diminuir a legalzice daquela tela. Por exemplo, ok, você pode ficar aqui, mas você não pode assistir vídeo. Você só pode jogar os joguinhos. Ou ao contrário, você não pode jogar os seus joguinhos preferidos. Você só pode jogar esse aqui que é chato. Outro recurso. Tá bom, você quer a tela? Mas diminuir o brilho, deixar mais escurecida com o som, tira o som. Diz pra ela, ok, você pode assistir, mas sem som, porque aqui é a hora da gente comer. Então, você diminui um pouco, tanto que aquilo é legal. Você ir dando uma quebrada naquilo. Você pode também combinar com ela. Então, você vai comer uma colherada, depois a mamãe liga a tela. Depois você combina duas colheradas, a mamãe liga a tela. E você, então, vai tirando aos poucos, vai fazendo um fading out desses estímulos pra criança. Mas não tem uma solução mágica. É um problema altamente complexo, porque envolve vício igual, porque libera substâncias no corpo semelhantes ao uso de drogas. Isso já é comprovado cientificamente. Então, a gente tem um problema que é ir tirando aos poucos da forma que você conseguir. Em tempo e em quantidade de estímulo, tá? Então, vamos lá.